Boa tarde para você. Os católicos de passagem pelo Santuário Nacional de Aparecida, a partir de agora, podem conhecer de perto a nova obra-prima da Basílica, a Cúpula Central. Inaugurada na semana passada, durante as celebrações dos 300 anos do Encontro da Imagem, a Cúpula foi aberta à visitação. Mais de 5 milhões de pastilhas foram usadas no mosaico de 1.500 metros quadrados. O desenho foi assinado pelo artista sacro Cláudio Pastro. Para visitar o local, a entrada será de R$ 10. E a Prefeitura de Jacarei começou a instalação de cercas ao redor dos três piscinões da cidade, feitos para evitar enchentes. O primeiro foi do Parque dos Príncipes, onde no mês passado, um menino de 9 anos morreu afogado. R$ 18 mil devem ser investidos para isolar o local. A obra deve ser concluída em 45 dias. Boa tarde para você!